Então, no primeiro dia, eu vi aqui a primeira vez que eu vi nesse hospital, eu fiquei profundamente impressionado com o trabalho que a irmã Eutrate fazia aqui, transformando esse aqui em um dos melhores hospitais do interior do Nordeste brasileiro, como um exemplo e uma coisa que a gente não faz apenas por ser uma boa administradora, por ser extremamente competente, mas porque fazer aquilo com muita paixão e muito amor. Você andando aqui no hospital, você sente em cada canto, em cada cama, em cada leito, em cada equipamento, o traço do amor que a Eutrate fez, agora a irmã Rosa está fazendo, e com a coincidência da vida certa. Logo depois que vocês estevem aqui fazendo a doação de todo esse equipamento, desse centro de ecologia, que hoje ainda é. Você viu aqui o doutor Napoleão dizendo que até na Bahia, vem fazer tratamento aqui, Bahia, Alagoas, Pernambuco, então é uma coisa mais constante, é toda hora. Mas por coincidência, cerca de dois anos atrás, na campanha de prefeito, eu também, sabe que a gente vai ficando velho e não aguenta mais um pique. E aqui em pé? No Caldas. No Caldas, para já! Na hora que eu comecei a parar, eu vou desmaiar. No Caldas! No Caldas! No Caldas! No Caldas! A minha segurança tem que eu vir parar aqui, por isso eu vim tranquilo, sair tranquilo, sair tranquilo, e sair muito melhor do que eu entrei. Porque não existe, olha, você vai encontrar no Brasil afora, em São Paulo, hospitais mais sofisticados, com mais luxo, mas com tal carinho, e dedicação, não só das irmãs, como deste corpo médico aqui, vai ser difícil encontrar. É esse o testemunho que eu queria dar a todo o povo de lá.